Oi amigos do YouTube, tudo bem meus amores? Vou mostrar para vocês esse frigobar da Brastemp para vocês terem uma ideia de como é e inspirar vocês aí, caso você tenha interesse, quer entrar em algum site para comprar, eu vou falar um pouco sobre ele, vou deixar as medidas passando para vocês certinho, altura, largura, tá? Esse aqui é o modelo retrô, né? Ele é na cor vermelha, existe várias outras cores, tá? Vou deixar passando alguns modelos, algumas fotos de outras cores para vocês verem, é um frigobar bem lindo, tá? Bem lindo, esse puxador dele, ele é inox, de excelente qualidade, não é plástico, o logotipo aqui também da Brastemp, os pés a palito, também inox com regulagem, tá? Eles regulam de acordo com o seu piso aí. Abri aqui para mostrar para vocês, eles têm essa parte, né? Você pode estar colocando refrigerante, ele cabe sim, dois litros, né? Uma garrafa com dois litros, vem essa parte aqui, se você quiser colocar alguma coisa, um, né? Uma caixinha de leite para não tombar, esse aqui movimenta, você pode circular ele da forma que você quiser. Essa parte para colocar latinha, se você quiser mudar de lugar, elas têm essa opção, você pode estar tirando, passando para cá, trocando esse para cá. Então, ela tem esse, esse aqui você pode estar, pegar aqui, colocar mais para baixo, encaixar, fica ao seu gosto. Aqui, tá assim porque a gente gosta de deixar um refrigerante de dois litros, alguma coisa assim, então, para deixar um espaço maior. A parte interna aqui, vem essa gaveta, tá? Vem aqui, a parte da tomada, aqui você pode regular, colocar no mínimo, no máximo, se você quiser mais geladinho, vai botar uma cervejinha, alguma coisa, refrigerante, tem como aumentar. Ela não vem luz, tá? A luz interna, ela não vem. Aqui, você tira a tampa, todas as peças são removíveis para limpeza. Na parte do congelador, vem essa gavetinha aqui, que você pode, assim, quando você está descongelando, a água pode descer por aqui para você estar limpando. E também, se você quiser colocar um frio, né? Para manter ele um pouco mais, aqui ela está com gelo, tá vendo? Porque minha mãe deixou ela descongelando para limpar. Por isso, resolvi mostrar para vocês. Aí, você pode guardar frios aqui. Vem essa forminha de gelo, capacidade sem gelo. Aqui é o freezer, ele é pequenininho, mas cabe uma latinha nele. Achei a qualidade boa, é lindo. Se você quiser colocar no seu quarto, quiser colocar aí numa área gourmet também, é bem bacana. Vou deixar as especificações passando todas para vocês. Só um detalhe, ele faz um pouco de barulho, sim. Se você for colocar no seu quarto, ele faz um barulhinho, sim. Em relação à economia, né? A energia, que muitos gostam de saber, ele é econômico. Você não vai ver uma alteração muito mínima na sua conta de luz, tá? Não faz tanta diferença, não. Então, assim, compensa, vale a pena. E é isso, meus amores. Esse foi o nosso vídeo aí, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, dá aquele like, ajuda muito o nosso canal aí. Já se inscreve. Um beijo grande, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.